Tem um lado secreto teu, porque o humor sempre esconde uma pessoa que é mais sentimental. O que que tu gosta de fazer, assim, em segredo, só tu? Quando eu tô muito cansado, muito cansado, eu vou no meu escritório lá em casa, eu estico a minha cadeira, aquelas cadeiras que se encostam assim, fico aqui assim, pego um gato que eu tenho, que é um maravilhoso meu gatinho, põe aqui e dou umas putas relaxadas, eu viajo, eu e o gato, a gente vai embora. Que bonito, o gato como uma manta da tua preguiça. Uma manta, pior que ele põe a cabeça aqui assim, eu põe aqui, é o máximo, é meio maluco, né? Mas você falou um segredo, nunca acontece pra ninguém.